Em presença estar de Cristo Ver-lhe o rosto, que prazer Quando enfim, em pleno gozo Poderei pra sempre ouvir Face a face eu hei de vê-lo Quando vier em glória e luz Face a face na sua glória Hei de ver o meu Jesus E aí E aí Face a face que alegria Há de ser viver assim Vendo o rosto tão querido De quem padeceu por mim Face a face eu hei de vê-lo Quando vier em glória e luz Face a face na sua glória Hei de ver o meu Jesus Face a face eu hei de vê-lo Quando vier em glória e luz Face a face na sua glória Hei de ver o meu Jesus E aí 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 E aí